Bom, então falei pessoal, tudo tranquilo, vou acessar o meu vídeo e volto com essa vez aqui na parte 2, fazendo o vídeo da colada. E vamos lá então. Vamos subir aqui, virar, girar, pular, girar e entrar. Ah, é para variar o Destroiting Round, vamos lá? Então vamos lá. Super rápido aqui, aqui em cima, acima de novo, em baixo, em cima, e já pegamos a moeda e foi. Não dá para matar todos, mas já é o suficiente. Peguei aqui, e sim bora para a corridinha então. Aí vai ter 10 posições, não precisa chegar em primeiro lugar para pegar mais ADK, então não precisa matar eles, só passar se jogar em lugar. Mas vamos lá. Aqui... Sétimo já... Vamos para lá... Aqui... Pega aqui... Mais rápido, mais rápido, subindo para frente para andar mais rápido, né? Vamos bater ele aqui, na pontinha... Pula aqui... Pula... Pula aqui... Pera aí, rapaz. Nossa, foi na pontinha, hein? Quase que eu caí direto no buraco. Ai... Ficou muito rápido, não dá para enxergar direito. Ei, segundão. Chega aí, segundeira. Pera aí... Tá andando uma raça demais, hein? É a segunda... Aí... Moedinha... E agora falta o último. O último a gente precisa matar. Pera aí, rapaz. Você está com moeda ADK, não devolta sua moeda aqui para mim. Está muito rápido, hein? Vamos... Ae! Moeda ADK, rapaz. E foi-se. Conseguimos. Tá feito. Deixa eu ver se não tem nada aqui para cá, vai. Eu não tenho nada que vai ser aqui para o gancho. Bom, vocês devem ter que ser com ela aqui. Temos o quê? Ah, vai moeda, vai! Ok, então. Opa! Shanks, bonanza. Vamos lá, faz as perguntas, então. Hum... Crazy Cream ainda, né? Isso! Ush! Esse aqui eu não lembro. Não acertei sem querer. Raro, mas eu nem me entendo, né? Opa, opa, Fraps! Farnet Holyot, acho que era, né? Puxa... Isso aí só tem como eu saber depois que finalizar o jogo. E o Fraps tá... Nos seus dias. Acho que é... Greenland! Ficou cringy? Vamos no... Ih, peraí... Ah, acertei! Fraps! Vamos lá, Fraps! Peraí, eu preciso terminar essas perguntas aqui Se o Fraps deixar... Se o Luvis tá brabo! É, eu não consegui nem ler a pergunta Dá uma pintura do... Aí, vai! É, pessoal, acho que eu vou ter que Dar uma parada no vídeo, porque senão vai ficar muito ruim Então, já volto aí, pessoal! Bom, pessoal, voltando aqui Aparentemente tá tudo de boa com o Fraps Então, vamos embora! É... É... Ixi, acho que era Yellow... Não... Poxa, agora eu não me lembro... Green? É... Ah, ah! Eu nem cheguei nessa fase ainda, mas seria esse aqui Que é o bicho que não dá pra saber o nome também Antes de fechar o jogo Beleza Vamos dar uma passada aqui Aí tá as dicas dos monos e tudo mais Pra quem quiser olhar E vamos para a próxima fase E... Tá aqui ela! Aqui aparecem os bichinhos novos Vocês vão reconhecer, né? Não é esses aqui ainda Aí tá aí ele, ó O famoso Sonic do Donkey Kong Vamos girar, pular É na real que a gente vai estar fazendo a fase com ele, né? Opa! Ah, tá aqui eu tenho que estourar esse baú Ai, ai, ai! Vou fazer o bichinho se matar aí É, com ela seria mais fácil essa fase, mas... Vamos lá! Tá, ali tem coisa pra me pegar Tá, ali tem coisa pra me pegar Então fazemos aqui Ixi Maria! Agora eu vou ter que pular aqui Essa estrelinha aqui também é só pra incomodar, né? Só se eu quisesse eu puxar aqui Pular, abaixar Vou pular direto E temos um bônus aqui Então vamos evitar esse bichinho E vamos pro bônus O que que é bônus? Ah, vai botar as estrelas? Ah, tá! Tem que ser colinhado Esse aqui é legalzinho Pular, jogar Pular, jogar Pular, jogar Opa! Jogar e vamos ter que ereto Pegar mais da que esses dois Beleza! Beleza! Pula aqui É... Eu vou prestar disso pra matar um... Esse bichinho aí é muito chato Zao aí Opa! Frapes! Não, 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 não! Tiro de bom aí Não sei pra que que eu me arrisco pegar isso aqui Se eu não preciso Vou pular aqui Vamos pular pra lá Opa! Agora é festa, é? Ah, eu pulo direto Aqui Vamos guardar pra matar esse bicho aqui Aquela moeda Eu não vou precisar então Só vamos evitar esse bichinho aí Ó, tem um estilo de bom voador Voador, voador Não, 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 não! Não perde essa bola de canhão Ai! Nossa! Como é que eu não morrei ali? Não sei Mas tá lá a bola de canhão Pro bonus De canhão Ah, padrão, né? Descer de canhão Só a bola de canhão Joga lá O Preps Pera aí Nossa, esse Preps Hoje ele tá... E aí, vai voltar ou não o Preps? É, pera aí pessoal Acho que vai rolar mais uma editadinha no vídeo Por causa do Preps Então eu já volto Bom, eu estou voltando aqui Então vamos embora A gente veio aqui Não sei qual é que é esse Preps aí Para o vídeo e volta Fica normal É, tira a bola de canhão Para lá Vamos pegar mais Opa! Adit caiu lá embaixo Adique-se Adit Opa! Mentira! Cai girando para o lado Do bonus, pô! Ah! Tiro de bom voador Tiro de bom voador E já era Tiro de bom voador Ah, tá! Outro vem e vai Mata esse peixinho aqui Toma uma bananinha só para matar ele mesmo Acho que vai ter outro ali Então a gente vai precisar Girar ele para cá Girar para cá Girar para lá Girar para cá E tá fácil Nossa! O Preps está insuportável hoje Tem que dar mais uma editadinha no vídeo aqui Por causa do? É! Mais uma editadinha então pessoal No vídeo Vamos lá pessoal Voltando aqui então Que tá Não suportável hoje o Preps É! É! Ah! Satinha de casa aí A gente tem que ir Agora nesse malabarismo louco Entre os barris e o tiro de bom voador Esse tiro de bom voador a gente deixa E a de que sim Ficou girando ali Legalzinho A gente pega depois Do que mesmo? Balão, moeda Tá! Balão, moeda E pegamos! Moeda de cá pega! Essa é chatinha hein! Tá um quenteão O emulador aí dá um save load Porque tem que passar mais de novo Por causa disso Sacanagem Beleza Vamos passar a fase secreta aqui Vamos pra cá Humbley Humbley Vamos lá É, certo Essa fase aí Dificinho Já tem esse espadachinho louco é? Pelo menos é o amarelo Verdezinha Que é mais chato dele Que ele Ataque e levanta a espada rápido Opa! Ai Ai Eu queria mandar pra ela mesmo Tinha alguma coisa aqui embaixo? Uma moeda Sacana aqui né? Ah Ela fica comendo mel aí pô Olha essa Opa! Eu vou ficar olhando Eu vou ficar olhando Temos alguma coisa aqui? Temos uma letra K O legal dessa fase é o final Que vai dar uma entrada pra próxima fase É É Tem alguma coisa ali? Só que é Parte da outra parte né? Ah não Eu não vou dar pra me matar Pega e encaixa ali vai E olha o giratório aqui Dessa vez não é um bug do teclado É do jogo mesmo Hum Bom 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 Tem que descer aqui mesmo? É isso mesmo? Nossa Errei o comando Pera aí Vamos cair direto aqui vai Vai É Essa parte é bem dificinho Vamos sentar por lá Direto lá Aqui Tem alguma coisa pra cá? Ah tá não Era a outra parte debaixo lá Vamos matar esse bicho pra não incomodar aqui Aqui temos Ah tá Só isso Vamos lá Bem de boa Sem muita velocidade Ah tá Aqui vai ser dificinho Aí foi Nem tão complicado assim Já vira banana Ganchinho invisível Pula pra cá Pula pra lá E essa moeda aí? Tem alguma coisa a mais? É só moeda? Então vamos vovamos então E o clássico se a gente tentar ok né? Vamos lá Pula pra cá Pula pra lá Só a subida de boa É É chateinha essa parte de pular no meu Mas... Não tem vocês pego a parte pessoal Vem Vem pra cá Bom Espera esse bicho pra gente entrar lá Agora a gente vem Fula Gira Mata Pega a letra Show Bom Vamos pegar uma rede fácil aqui vai Pula pra cá Opa, espalhachinho loucão É, não, não tem nada pra lá Aqui, pessoal, temos que fazer aqui Aqui Aqui, pra pegarmos a moeda DK E pronto, vocês não tem passagem Agora sim a gente pode fazer o caminho normal A gente vai entrar aqui E vamos... É, vocês viram o nome da fase, né? Rambi Não, o Fraps aí louqueando ainda Não terminei o vídeo, mas Vamos dar uma pausa aí, pessoal Já volto com a editada aí no vídeo Bom, voltando aqui em seguida, pessoal O Fraps loucão aí, não sei porquê Mas vamos lá É só parar o vídeo e voltar ali Normalizando Então, vamos lá Beleza, por enquanto tá safo E daqui a pouco, coisinha vai acabar acontecendo Estamos aqui por cima É, bem dificinha essa parte, mas porém legal Vamos ver se é aqui Não, ainda não Deve ser na próxima caída É, corre E vocês viram, né? Abelhona gigantesca Às vezes eu estou esfolhando, mas esfolhando Ela que vai ser o chefe Dessa ilha Então ele tem que correr dela aqui por enquanto Cai, deixa eu cair, bicho Não, 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 peraí Esqueci que... Não, não Oh, pô Deixa eu cair aqui Dá-lhe um A aqui Aí, quase me esqueci desse bônus De boa Se quiser passar com um A, vai Passar normal, vai Oh, prefs No final de novo Vamos ver se sair do bônus dele vai parar Vou ter que editar Nossa, esse vídeo vai ficar muito editado Mas Peraí, vou ter que editar de novo Pô, não Não, aparentemente faltou prefs Então Ai, ai Tem alguma coisa aqui? Ah, não Só o final da fase mesmo É Peraí Eu não vou conseguir pegar com prefs Dessa maneira Opa, prefs Não Eu só quero passar de fase, vai Aí Que força Vamos ver só Ficou normal aí o vídeo Mas eu vou dar uma editada de novo Para ver se eu não consigo Estar esse prefs Aí Então já volto de novo Bom, então vamos lá pessoal Para a finaleira aqui do vídeo Vamos enfrentar o chefe Espero que O prefs não atrapalhe Tá lá Ah A mosca A abeliona Mosca não, abelha, né Tem que acertar a ponta do ferrão ali Que é vermelho Para ela ficar vermelha É só você fugir E evitar esses Ferrões múltiplos aí Que ela faz O ideal Vocês pegarem sempre por trás Quanto mais Quanto mais acertar Mais rápido ela vai ficando Ai 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 O bicho tá O ceninho Tá rápido É bem rápido, existe mais um arremesso, não posso me colocar em posição ruim, foi, agora ela veio dessa belinha, a gente só precisa atirar, aí limpando ela, só fugir agora, quanto mais fraco dela, tá facilzinho, porém mais rápido, e tá lá, morreu, coitadita, ihá, conseguimos, bom, vamos ver aqui, beleza, tá pego, então, eu vou dar aquela editada pra evitar o freps aqui de novo, pessoal, pra chegar à parte finalzinha ali do vídeo, que é passar aquela fase especial, que é a fase difícil, e então já volto, pessoal, a última, acho que é a última editada, bom, voltando aqui, pessoal, vamos passar aí, pagar as moedas, e vamos ler a terceira dica aqui, nossa, que dica, hein, vamos lá, então, pra fase, Bober Carnage, É, aquelas fases na selva, essas fases são boas, É, precisa ver pelo nome, né, a fase desses bichos aí, opa, um amiguinho, virar pro lado, virar pro lado, Ah, se matem no spin, vai, aqui é barril pra mim, Opa, barril dela, Bom, a fase com os dois, aparentemente, vai ter barril de um, de outro, né, É, bom, o dela, aparentemente, vai ser, opa, não, não, Eu quero continuar com ela, aí vamos jogar ele na cacuna, Ah, não, não, nossa senhora, essa fase vai ser complicadinha, Meia, nossa, essa fase vai ser muito difícil, pessoal, Pois eu não tenho controle dos barril, Por causa do teclado que eu já cliquei pra vocês, Espera que não tenha tantos barris assim pra passar, vai, Ai, eu tiro a vida, não, Ai, 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 Vem aqui, rapaz, ou não, Opa, é barril dela, Porém, posso tirar, nossa, frappes, É, pessoal, vai rolar aquela editada, de novo aí, Bom, pessoal, vamos lá, espero que esse frappes não aloquei de novo, Então, vamos pular aqui, pega aqui, Ah, tá lá, Pira aqui, pula lá, Pira aqui, pira ali, Pula direto pra cá, Espera uma, Pega aqui, pega o meio de fase, Vamos embora, vamos embora, vamos embora, Para, 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 Opa, opa, Já saiu, Aí, Vamos pular aqui, Toma um barrilzeiro aí, pô, Ah, esses barril girando automático, vai ser complicado, Gira, 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 Gira pra lá, gira pra cá, Aí, Gira pra lá, gira pra cá, Tira, Nossa, Ah, passa correndo aí, vai, Esses barril, não quero saber desses barril automático não, Opa, 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 Toma um barrilzeiro, Te tiro de bomba bom por aqui aí, É, pera aí pessoal, vou dar mais de tarde aqui, De novo, Esse preps aqui tá loucão, Bom pessoal, voltando aqui, Vamos lá, vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Morte muita concentração, Muito concentração nessa parte aqui, Muito concentração nessa parte aqui, Esse barril girando automático é sacanagem demais, Ai, vai, vai, Ai, Consegui, 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 Vamos pegar a B daqui, Vamos morrer pra esse bicho aqui, Ae, Bom, aparentemente eu tinha que passar com ele mesmo hein, Ae, Ufa, ainda bem que eu tava com ele, Deu tudo certo, É, Pegar a estrela aqui, Vamos passar com a estrela aqui rapidão, Pegar a estrela reserva, Ufa, 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 E aí lá, Moeda DK pega, 25k hein, Direto bom ser uma reservatada pra cá, E, Direto na moedinha, Clique fechada, Linha fechada, Linha fechada, Cabe mais difícil pra mim, Porque pois esse barril automático não era pra ser, Mas beleza, Vamos direto lá na Viagem dos Viajeiros, Cadê a Viagem dos Viajeiros, E eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Filipe o comentário, joinha e tudo mais Padão E até o próximo vídeo da série então pessoal Fui